Fala galerinha do bem, aqui é o Fernando do Somos Verdes e hoje vou mostrar um negócio muito interessante para vocês que é o SOS Resgate de Abelha Sem Ferrão. Ontem eu fui lá conversar com o Gerson e a gente acabou assistindo até uma palestra que o pessoal estava dando lá para a subprefeitura de Pinheiros e no final das contas o Gerson acabou gravando um trechinho para vocês entenderem sobre essa proposta que é o SOS Resgate de Abelha Sem Ferrão. Vamos lá? No Brasil nós temos dezentas espécies de abelhas sem Ferrão. Não é uma abelha, são dezentas espécies de abelhas. Quem é que sabia disso? 73% de tudo que nós consumimos é proveniente do trabalho de polinização no Brasil. Sem abelha? Não vai ter tomate. Vai ter pimentão, maçã, abelha, apó, grato. Olá, meu nome é Gerson Pinheiro, eu sou do SOS Abelha Sem Ferrão. A gente faz um trabalho de educação ambiental, tendo como tema as abelhas nativas brasileiras, animais extremamente importantes. Nós estamos hoje aqui na Horta das Corujas, local que nós temos um meliponário aqui, que fica aberto à população, visitação. Temos alguns enxames de abelhas aqui, inclusive a mandaçaia, abelha extinta aqui na cidade de São Paulo. E eu queria convidar vocês a vir nos ajudar. O nosso projeto cresceu muito, a gente precisa de muita ajuda, de muito voluntariado. Hoje, por exemplo, nós temos uma parceria aqui com a subprefeitura do bairro, daqui de Pinheiros, em que as equipes de podas, contratadas pela subprefeitura, ao perceberem um enxame de abelha nativa em uma árvore que deverá ser suprimida por estar podre, com cupim, enfim, isso nem vem ao caso. E esses enxames precisam ser resgatados. As equipes de podas, elas querem salvar, e nós precisamos de voluntários que nos ajudem nisso. De ir até o local, acompanhar essa extração do enxame, protegendo o enxame, levando o enxame para casa, cuidando do enxame depois, trazendo para um parque, trazendo para uma horta, levando o enxame para onde o voluntário quiser. Essa aí se trouxe há quanto tempo? Um ano, acho que está quase um ano aqui já. Enxame, uma horta comunitária que não tem muro, no meio de São Paulo, e que graças a Deus, depois de um ano, o enxame continua aqui forte, belo e forte. Tem muita engala também aqui. Olha o liguxo florido, que coisa linda. Mandassai, você sabe que o nome é de origem tupi-guarani, né? Significa vigia bonito. Se você reparar, sempre tem uma vigia na porta. Aí o índio viu, nossa, que vigia linda, né? O que nós queremos é proteger as abelhas, salvar cada enxame possível. Cada enxame vivo é extremamente importante para a nossa vida, para o nosso bem-estar, para a nossa cidade, para o nosso mundo, para o nosso planeta. Enfim, venha com a gente, venha nos ajudar. Estamos aqui de corações abertos, pedindo a ajuda de vocês. Então é isso aí, pessoal. Eu ia pedir para vocês aqui, para vocês darem curtir aí, porque é isso que motiva o nosso trabalho, né? A gente divulgar essas coisas para vocês e agradecer principalmente o Gerson, né? Por ter cedido o tempo dele, para falar um pouquinho para a gente também e para você aí que está vendo esse vídeo. Agradecer ao Gerson também, porque ele me deu uma caixa de abelha toda que ele mesmo fez, né? Com madeira de pallet, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Então o Gerson já me deu aqui todas essas iscas já, né? Você vê como o cara é gente fina, né? Já deu tudo, já estão com feromônio. E essa caixa também, para eu tentar capturar minhas abelhas e colocar aí, né? Então é isso aí. Até a próxima! Muito obrigado, graças a Deus. Tchau! E aí